Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou com o Volvo Mora aqui, um S80 2007, a versão máxima, que é o motor V8 4.4 com 315 cavalos. Quantas unidades que vem para o Brasil? Do V8 35. 35 unidades do V8 que vem aqui no Brasil. Essa aqui é a lasanha sueca máxima com motor V8 e ele não é tração traseira, ele é tração integral. Muito, muito, muito top. É o sedan máximo da marca, já obviamente com faróis de xenon, ou lavador de farol. As rodas de 18 polegadas com pneus 245, 45, 18. Olha o discão dele. O dono customizou, pintou de bronze aqui, muito bonito, combina com a cor preta do carro. Ele tem aqui o repetidor lateral, o teto solar e ele 2007 já tem o Blizz, o sensor de ponto cego. Ele já acende aqui, muito interessante. O Volvo é sinônimo de segurança. Aí ele tem um vinco aqui, um pequeno aqui e aqui embaixo um protetor de porta. Teto solar simples. Isso aqui é uma customização, né? Aqui é as rodas traseiras. Cara, eu acho o design dele muito bonito. S80 Cayenne. Aí tem uma customização nessas ponteiras, não são originais. São duplas, mas não são assim, né? Não customizou. Aspensão de independente. S80. Que carro bonito, galera. Nossa Senhora. Bom, vamos primeiro mostrar o cofre, depois o porta-malas e depois o interior para vocês. Vamos abrir. Apera o meu cofre. Cofre do monstro. Aqui, galera, a gente está perto da Lagoa da Pampulha e está tendo um evento aqui. Hoje é um sábado, está tendo um evento da Stock Car. Talvez vocês ouçam alguns V8 gritando aí. Esse aqui é um V8, também grita bonito. Interessante que ele fica na transversal, né? E não longitudinal. Aí ele tem a caixa de transferência e o eixo cardã que manda a força para as soldas traseiras também. Olha que bonito. Ele tem aqui o topo do reservatório em preto, Racing. Ele ainda usa, como a gente pode ver, direção hidráulica. Tem um coxinho gigantesco aqui para... Cara, ele fica bem justo no cofre, né? Sim, sim. Bem justo. Não está sobrando, não. É. Interessante mesmo. Bateria fica aqui, não fica lá atrás. Então fica mais apertado ainda um pouco. Bateria zona grande. Gustavo, esse é um dos motivos de ter 60 graus aqui, porque tinha que caber nesse cofre. É. O V não é em 90 graus igual o... É 60. É 60 graus. Ele fica mais estreitinho. Pô, legal pra caramba. E uma curiosidade que eu estava falando com o dono, ele usa óleo 0W20, né? Você falou. 0W30. 0W30. Pô, 2007 o carro não é muito raro isso. O custo do óleo é muito alto. Então a troca de óleo dele é cara, mas é um carro bem específico, né? Você não vai usar ele todo dia. Mas é uma curiosidade bem interessante. E ele tem o câmbio automático de seis marchas, né? Bastante robusto, né? E é isso aí. Gostei. Gostei. Muito interessante. Na época, esse motor também equipava a XC90, né? Equipava os dois carros máximos da marca. O SUV e o sedã. E é isso aí. Tem o amortizador pantográfico. A manta fone absorvente. E uma coisa que o Fusion 2000... O G3 2013 a gente passou a ter. E os anteriores não tinham. E nem o outro sedã grande tinha também. É essa trava dupla que esse Volvo já tem. Muito interessante. Muito legal. Isso para ajudar no escoamento laminar do vento. Bom, vamos ver o porta-malas da nave agora. Ali atrás eu não sei, mas eu vou colocar na tela, tá? O tanque tem 66 litros, segundo o dono. Vamos abrir aqui. É que a chave de presença. Ah, tá. Bom, ele usa aqui a amortizadora pantográfica. A litragem eu vou colocar na tela para vocês do porta-malas, tá? Aqui ele usa o estepe. Aí aqui ele tem um kit de primeiro socorro sueco. Volvo aqui, o triângulo. Todo forrado. Aqui também forrado. Tem os puxadores. Bem legal. E agora vamos para o interior da nave. Bom, galera, aqui, obviamente, sendo o seu da topo de linha, né? Ele vai ter soft touch em todos os locais, para quem gosta disso, né? Ó, fofinho, fofinho. Ele é bem... Até aqui é fofinho. Geralmente aqui dos carros até mais nobres, ele é plástico duro, mas aqui ele é fofinho também. Muito bom. Ele é inteiro claro, com esse arremate de madeira aqui, mais escuro. Aqui o Bliss, sensor de ponto cego. Aqui o banco dele com três memórias, já é interessante. Ele é totalmente elétrico e tem três memórias também. Importador Ford Motor Company Brasil. Abrindo o tabuão da época que a Volvo pertenceu ao grupo Ford. Aqui a gente tem o banco dele, que é muito confortável. Eu vim do aeroporto de Belo Horizonte, lá de Confins para cá. Muito confortável. Nossa senhora. Aqui, galera, ele tem... Ele tem esse tapete de bandeja, que imagina que não seja o original, né? Foi colocado. Cara, eu acho que é o original, viu? Ah, é? Tem outro jogo lá atrás no porta-malas, que é o de carpete, né? Mas essa âncora aí é muito boa. Raro isso, né? É, bem raro. Bem fixo, muito bom. O Fusion tem isso, mas é raro ver esse carro mais antigo. Muito legal. Bom, o Volvo é foda, né? Freio de mão. Aqui os comandos do... Freio de mão é elétrico já? É, elétrico. Aqui os comandos do farol. Neblin dianteiro e traseiro. O dimmer ajuste de intensidade. Portinhola. Tanto do tanque de combustível, quanto do porta-malas. Aqui o volante dele é muito bonito. Esse acabamento em madeira. Aqui os comandos de controle de cruzeiro, de volante. Aqui já a chave start-stop. Você coloca a chave aqui e aperta o botão. Uma curiosidade, galera, é que o dono, ele... Pode ligar? Pode. Não, não. É do botão. Ah, tá. Esse painel aqui, ele é do S8... Opa. Ah, tá. É. Esse painel, ele é da Volvo. 2014 pra frente, tinha esse painel e ele é retrocompatível, né? O antigo dono colocou já esse painel pra nós. O Caio, que era antigo dono, ele trocou. Ficou top. Alternei entre as funções. Tem uns temas aqui, né? Isso. Só pra gente ver. É ecológico. Ó, que legal. Que legal. Vamos deixar um delegante aí pra gente... Que legal, cara. Que legal. Alternei as funções do PC de bordo, só pra gente dar uma olhada. Então, aqui consumo, né? Sim. Ah, média da velocidade. Ah, legal. E aqui, cara, fica sem nada também. Sim. Temperatura externa de 94 graus. Sim. 2 litros por hora. 2 litros por hora. Olha só. Contagido. Engraçado que a autonomia mudou aqui, né? Nós parando aqui, tava em 40, já virou 85. Eu acho que não tem milagre não, deve estar errado. Muito bom. Bom, galera. Aqui a gente tem um câmbio de 6 marchas. Automático convencional, né? Aqui a gente tem o som dele. Com disqueteiro é pra 6 CDs, né? Exatamente. Ele tem aqui o ar Dual Zone. Muito legal. Esse Polestar aqui é o dono que colocou, não é original, tá? Você pode ativar ou desativar o botãozinho ali, a luz do Blitz, sensor de ponto cego. Esse é o estacionamento? É. Estacionamento. Ah, esse aqui, ó. Esse botãozinho aqui tem uma função muito interessante. Filma lá atrás, ó. Peraí. Ih, deu ruim a função. Não tá funcionando, não. Eita. Tá bom, deixa isso aí. É cortina? Ali era pra, tipo, o apoio de cabeça sair. Ah, tá. Desculpa, é esse aqui, ó. Olha lá. Ah, sim, sim. Esse aqui, é. Botando o botão que a gente até esquece. Ah, legal. Legal. Bom, é isso aí. Tem ar Dual Zone. Esse aqui provavelmente é pra desativar o alarme volumétrico. Aí aqui é um... Normalmente os carros que tem isso aqui, eles usam pra saber a temperatura interna. Então provavelmente aqui dentro tem um sensorzinho que identifica a temperatura interna. Pra ele fazer o ajuste do ar-condicionado. Aqui a gente tem um cinzeiro, uma tomada 12 volts, dois porta-copos. Que tem o modo manual também do volante. Ele não tem borboleta, mas você pode trocar aqui. Aqui cabem umas duas PTs. Tem uma entrada P2 de som. Aqui ele já é vazado. Acho que é o primeiro painel vazado que depois inspirou outros Volvos e outros carros como o Fusion Edge também. A ter esse console vazado. Tá. Muito legal. Aqui galera, a gente tem o porta-luvas iluminado. E com estofamento também. Aqui inteiro é soft touch. E tem o som assinado da Ináudio. Muito bom. Fotocrômico, obviamente. E aqui em cima a gente tem o teto solar normal. Os comandos do teto. Luz ambiente. E aqui dos dois lados tem espelho com iluminação também, galera. Bom, ele tem luz nos pés, como vocês podem ver. Vamos para o lado do passageiro agora. Deixa eu desligar aqui. Desliga aí. Bom, aqui a gente tem também o banco elétrico, do lado do passageiro, obviamente. A 2007 fabricação. Tem a soleira Volvo. Esse banco é uma poltrona, galera. Meu Deus. E a parte traseira. Maceotok também. Até aqui embaixo o Maceotok. Muito bom. Maceotok está acetinada. Nossa, esse banco traseiro aqui é muito, é muito macio. Muito macio. Aí tem o eixo cardã aqui. O túnel fica um pouco alto. Aí aqui tem cinzeiro, mais uma tomada. E aqui, galera, ele tem sim saída de ar. Só que não fica aqui. Fica aqui, ó, na coluna central. Assim como o Mondeu, de quarta geração, que veio antes do nosso Fusion, tá? Tinha saída aqui também, tá? Aqui tem as... É, acho que não tem acesso ao porta-malas, tá? Mas tem o porta-copos aqui. Porta-objetos. Isofix A2007 já tinha, olha que interessante. Muito legal. A luz aqui. Muito confortável. Que carro, galera. Que carro legal. Que carro legal. Muito top. Nossa Senhora. Bom, agora falta dar uma volta com esse V8, galera. Bora lá? Bom, galera, o Volvo, ele tem um radar aqui. Ele não freia sozinho, mas pretende ser um freio em caso de colisão iminente, tá? Tem um sensor aqui e avisa. Tem uma luz vermelha, o HUD aqui, que ilumina pro motorista saber quando a colisão é iminente. Além de ser um sensor de estacionamento dianteiro também. Bom, galera, a gente tá aqui com o Volvo S90 V8, 4.4, 315 cavalos, tá com o remap, né? Ele tá em sexta aqui agora, ou não? Não, deixa eu ver. Tá em sexta. Tá em sexta, ó. 110, chega a 120, só pra gente ver a 120 quando chega em sexta. Ó, 2,100 mais ou menos, né? 2,100 RPM mais ou menos. Tá com esse painel aqui que o antigo dono Caio colocou. Sim. Mas é das versões mais novas com a tela. Em 2014 pra frente. É, esse aqui é 2007. Isso, 2007. 2007. E Juvenesse o carro demais. E Juvenesse, nossa. O antigo, apesar de legal, né? Parece carro velho, né? É. Ó. E o Ronk é gostoso, né? Cara, o Ronk é muito bom e ele chega a 180 rapidinho. 150, 160. 170, meu Deus! 180. 190 quase. Ou seja, 4x4, muito seguro. É, ele é tração integral, tá? Tração integral. Tração integral. É, essa aqui é a versão topo de linha que custava quanto? Você falou na época? É, em 2007. Tem aquela... Sim, você é e conhece. Eu gosto muito, porque é que pena que ele parou, porque eu acho que as melhores reviews lá... Cara, eu aprendi muito com ele. Lá você aprendia... Então, no review desse carro lá, o V8 custava 299 mil. 2007, né? Então imagina essa inflação. Pega a inflação. É um carro de custo. Só que por isso que vende a pouco também, né? Sim, sim, sim. 35 milidades do Brasil, tu vê? 35? É, lembrando, galera, que isso aqui era a versão extrema, tinha a versão 6 cilindros também, né? Tinha a versão 6 cilindros, era 200 e pouco, era mais barato. Mas também não tem muito não. Tem áudio Dynaudio, Start-Stop, Hard-Dual Zone, Polestar, câmbio de 6 marchas. Aqui ainda, com cinzeiro, pode abrir aqui um pouquinho? Pode, fica à vontade. Tá. Como diz o Xenão, cabe duas PT's aqui, legal pra caramba. Pode abrir aqui? Pode, fica à vontade, galera. Tamo junto, Gustavo. Fica à vontade. Iluminação, forrado, ele inteiro, é claro, bege, o banco aqui é elétrico, todas as posições, memória, motorista, que carro top, três memórias, tem o teto solar, tá aberto, é, vai acender, com certeza. Acendeu, né? Acendeu, hein, ó, eita, legal. Ah, tem que dar pra você desligar também aqui, tem um botãozinho pra acender. Ah, Hard-Dual Zone, pô, que legal. Tá gelando, beleza, nunca deu um pau no ar. E tem esqueteira com seis CDs em MP3, na época, né, o primeiro bom ar, né? Hoje é todo mundo espelhado. Todo mundo tem, é. Pô, muito legal, muito legal. Muito legal, é um carro muito no chão, muito seguro. Aqui algumas funções do volante, né, controle de cruzeiro, não, adaptativo, som. Tem um pouquinho pra não ter copyright aí, já desligo, né? Sim, sim, sim. Já o retrovisor fotocrômico. Exatamente. Cara, esse carro aqui é o Supra Sumo, né? Tá muito bom. Muito legal. Depois a gente vai parar. Aliás, vocês vão ver esse vídeo depois de eu ter filmado ele parado, é. Andou minha sombrinha aqui, o sol tá violento. É mesmo, 31 graus. Quanto eu desci lá em Confins, o piloto falou 31 graus. E, nossa senhora. Cara, é impressionante como ele retoma rápido. Nossa senhora. E o Ronk é muito gostoso. E a nossa agora é a janela fechada, né? Então, assim. É, sim, sim. Fora, o Ronk é grave, cara. Isso é do caralho. Muito gostoso. Não é aquele negócio em mim, muito salinho, sabe? Faz três anos que eu tô com ele. Três anos, legal. Pô, pra educar e agora eu vou vender bucar de novo. Sim, sim, sim. Teve, chegou, você lembra? Você não lembra? Tipo, ó, de alguma coisa que você comprou de manutenção? Cara, então, vamos lá. Eu comprei amortecedores. Aí foi uns 4,500. 4,500. Só o dianteiro? Só o dianteiro. O bom que o Caio, eu vou comprar carro com o Caio, ele gasta pra cacete, ele vende bem acima da tabela, né? Sim, sim, sim. Uns 15 pau acima da tabela. Mas tudo trocado, os fluidos tudo feitos, o Haldex, tudo. E assim, você tem uma segurança pra andar, né? Sim, e a mercadoria é normal. Não é ajustável, nada. Ele tinha, tem até um adesivinho ali do Elevente ali. Sim. Ele tinha importado uma mola Elevente pra deixar abaixo, véi. Só que, bicho, aí, pra mim não deu que raspar a primeira garagem. Ah, sim, sim. Pra mim o carro tem que usar, entendeu? Sim, com certeza. O estilo é ficar do caralho, ele vai pôr de volta quando eu devolver pra ele. Mas aqui é trem, né? Mas isso aí, o carro tá excelente. Aí você trocou o óleo de motor? É o problema, né? Caixa de transferência. Pra trocar o óleo é 800 pau, que é 0,30. 0,30. Nossa Senhora. Eu andava na época, quando eu fui trocar o óleo, o cara falou. Pô, o carro é 2007, era 0,30. Caramba, é raro, né? Hoje que alguns estão com isso, né? Hoje que alguns tem. O motor é bem específico. Você lembra mais ou menos quantos litros que eram? Ah, cara, eu acho que é uns 70, 80 pau o litro. Eu saio 880 com o... Filtro, né? Filtro, né? Era 7, 8 litros. É bastante, é motorzão, 4,4 litros, né? É gigante o motor V8. E o motor, ele é... Ele é... Ele é formato em V, não é 90 graus, é 60. 60, né? É mais engoladinho. Ele tem uma árvore de manivelas com contrapeso pra ficar... Que legal, cara. É muita doidinha, né? O S... O... Esse é o S80, você falou, o S90 noidinha. Perdão, é, S80. Hum. Esse V8 4x4 só foi no S80 ou chegou aí no XC nos primeiros? O XC90. O XC90 também, né? Ele começou no XC90. É os dois que tinham, entendi. Exatamente. E os dois únicos que tinham, né? Porque não tinha outro carro que vinha com esse V8, eu acho. Que delícia, cara. Ah, ah, ah. Não, ouvir um V8 gritando é muito prazeroso, né, cara? Nossa senhora, que sensação. Agusti o sentimento. É, exatamente. Só que eu não parar que a galera tá mais tranquilo. Sim, sim, sim. Muito bom. Nossa. É gostoso mesmo, cara. Muito gostoso. Já viajou pra onde com ele, Robert? Minha cunhada mora no Rio, né? Ah. Então, direto eu vou pro Rio com ele. Então, uso direto, assim. É que negócio, né? Consumo sete e meio na estrada. É, tá, tá. E aqui na cidade aqui é quatro, quatro e meio. Nossa senhora. É V8, é. Meu Deus do céu. Pô, que legal. Ó, parte de velha e bico chegou a mexer ou nunca precisou? Não, porque o carro trocou tudo. Ah, então suave. Então, assim, eu peguei o carro do carro, cara. Tinha 98 mil quilômetros. Tá com 140. 140. Ah, rodou pouco, né? Nesses três anos. O carro da 2007 tem 114 mil quilômetros. Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco, verdade. E aí, não precisariam trocar essas coisas. O carro é peso pesado. Agora, é óbvio, né? Pra arrumar uma peça pra esse carro aqui, já é mais difícil, né, gente? Sim, sim, com certeza. Mas como você tem dois carros, então... É, exatamente. Tem dois carros, se bem que o outro carro também não é difícil. O outro carro dele é a SQ5, galera. Que ano que é? A SQ5 é a 1415. 1415. É uma lasanha mais nova, mas uma lasanha. É uma coisa de coisa de lasanha. E a SQ5... Cara, o 0 a 100... A SQ5 é melhor. É mais rápido, né? Caraca. É mais moderno, né? É o campus F8 Machas. É muito mais... Sim, sim. Com certeza. Vamos ver se talvez tiver podendo dar uma voltinha rapidinha. Ah, fechou. Mas... Esse aqui é mais... É que é SQ5, galera. A SQ5 é melhor em todos os aspectos. Porque é muito mais moderno. É muito macho. É muito mais ágil. Sim. Tem... Já tem espelhamento, celular. Então, assim, muita coisa melhora, né, velho? Sim. Mas... O romp... Não tem jeito. Nossa, que delícia. Não, é. O romp é do caralho. Muito bom, né? E tá a original de escape, né? Não. Ah, tá. Não? O Caio também fez na navega, né? Ah, tá. Aí eu não sei. Mas os que eu vejo na internet original, já é legal. É, ele parece... Só não é tão alto. É, ele parece que tá um pouquinho mais alto. Exatamente. Entendi, entendi. Depois, quando a gente for filmar fora, a gente tá acelerado fora e você pega pra colocar. Bom, galera. Essa aqui é a etapa final do vídeo. Eu agradeço a todos que assistiram. Qualquer dúvida e crítica ou sugestão, posta aí embaixo. Valeu. Obrigado. E até mais.